Não, Luizinho, não, Luizinho, não ropa, viado, não ropa, velho. Então, família, deixa eu te passar a visão aqui e falar nela. Tu tá na Towner, mano, porque eu não tô tamanhé pesado aí contigo, tá ligado? Assim que eu ver esse áudio aí, já me dá um toque, mano. Demorou, meu parceiro, demorou, meu parceiro. Eu tô aqui no terreno, tá ligado? Tô aqui na Towner, tô acordado já na parada, tá ligado? Já tô na atividade, filho. Pode colar no bagulho, mano. Família, é o seguinte, acabei de receber um áudio do Luizinho, tá ligado? Falando que ia trocar umas ideias crocante comigo, tá ligado? Então, mano, ele falou que já tá colando aqui no terreno, perguntou se eu tô aqui na parada e eu tô, mano. Só esperar ele colar agora e, mano, quero só ver qual que é as ideias dele. Pô, cachorro, de boa, mano? Como é que tá? Eu também vou começar, tô um puto. Como o quê? Tô um puto. Tá um puto, por quê? Porque, mano, pega a visão. Lembra do Vini, né? O dia da fábrica lá que nós quase... Mano, lá na... Alto pra caralho que nós subiu no bagulho? É, que nós quase mais tô descendo aquela cena. Sei. Então, filho, eu tô muito puto. Certo. E qual que é as tuas ideias que você já falou que tem umas... Você não falou que ia pagar o McDonald's pra nós? Mano, McDonald's, tava só pra aquele McDonald's. E cadê o McDonald's? O McDonald's tá lá onde tá o McDonald's, né, caralho? Ei, é o seguinte, eu lembro desse McDonald's, tá ligado? E ele disse que não deu tempo. Mas, ei, Miguel, sabe por quê? O McDonald's é 24 horas, filho. Não, é verdade, mano. E qual que é as ideias, mano? Mas hoje nós vai trollar ele. Entra na tala, entra no bagulho. Tá ligado que agora quem manda aqui no bagulho é eu, né, filho? Não, mano. Tá ligado, né? Vai passar a visão. Ó, lembra que eu tava na vida do crime lá, né, mano? Como é que é? Lembra que eu tava na vida do crime lá. Caralho, ligado. Sério, deixa eu até fechar o bagulho aqui. Não, dá ruim. Tava no crime, tá? O Biel me tirou dessa vida e o bagulho é o seguinte hoje, mano. Caralho, ligado. Hoje nós vai trollar o Vini. O Biel que tirou do bagulho? O Biel que me tirou. Caralho. Ó, mano, o Biel era louco, feio. Aí o meu parceiro formigal, nós assaltava banco, mercado, tudo. Caralho, meu, que engraçado o bagulho. Você tá dando com a minha cara? Não tô, pode vir assistir o Biel, tudo isso lá. Caralho, mano. Ele gravou uma vez, né, ele assaltando aquele bistec. Caralho, mano. Vai passar a visão? E hoje nós vai trollar eles. Sabe o que nós vai fazer? Nós vai falar que nós vai roubar o Forte, mas na realidade nós vai pagar, né, mano? Eu acho. Como assim nós vai roubar o Forte, mano? Aqui, ó, já tem sua mochila, entendeu? Pega a visão do que eu trouxe aqui, mano. Caralho, viado. Tá falando sério, então, mano? Não, mano, eu não quero me perder nesse bagulho. Não, mas fica tranquilo, uma vez só, mano. Eu vou botar o moletom, pega a visão. Vou botar o moletomzinho, ó. Com capuz e tudo? Não, não, sem capuz, porque nós é desbaratinado. Ela vai estar passando aqui, pá, né? Aí a gente viu o chocolatzinho ali, o bagulho, ó. Botamos na mão, bum, jogamos pra dentro da manga da camisa. Cara, como que é, como que é? Tá o chocolate lá, né, mano? Aí você tá com o moletom, né? Tá com o moletomzão. Pra dentro da camisa. Tá, mas vai dar bem, ó, viado, se não ia roubar o bagulho ali. Não, porque pega a visão, o que a gente faz? A gente pega uma bolachinha com alguma coisa e passa naqueles caixas... Rápido. Rápido. Não no rápido, naquilo lá que não tem atendente. Certo. Tá ligado? Aham. Naqueles piques, fé. Não, mas nós temos que pagar o bagulho, senão vai dar pior, viu? Não, nós pagamos só uma bolacha pra desbaratinar e o resto nós ajuda escondido, fé. É isso mesmo. Caralho, Luizinho, você tá com uma ideia crocante, viado? Claro, vamos entender mais. O que é o seguinte, mano, eu acho, vamos elaborar essa ideia que não é uma ideia ruim. Verdade. É o seguinte, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos. Vamos pegar e vamos pagar os bagulho e vamos falar pro Vini, porque, tá ligado? Eu tô fudido, mano, tô morando na Town, né, velho? Vou chamar o... Nós vamos pagar o bagulho, porque eu tenho um dinheiro ali, tá ligado? Vai me manter. Nós pagamos os bagulho pra nós não ser presos e nós chamamos o Vini pra tomar um cafezão, ele vai ficar de baga, fé. Oh, verdade. Vamos meter mais pra comprar os bagulho? E depois nós falamos que é tudo roubado. É, não, 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 não vamos dar a entender que é roubado, mas... Não, não vamos dizer que é roubado, mas vamos dar a entender que nós roubou. Fechou? Partiu, vamos meter marcha, é os guris e nós já. Vem com os guris! Mano, partiu! Mano, vamos fazer essa cena, tá ligado? Ei, só que eu penso que se nós ir fazendo a pilantragem, catar o bagulho, é foda, mano, tá ligado? Porque não vai ser preso, né, só que desse caralho, mano. E eu tenho aqueles bagulhos de primário, tá ligado? Eu sou primata, mano, é o primata. É o primata. É, e é o seguinte, eu acho que nós temos que pagar, mano, tá ligado? Mano, vamos pagar e vou chamar o Vini pra tomar um cafezão. Certeza que ele vai vir com o café, tá ligado? E mal saber que nós já vai ter o café. É isso mesmo. Vamos meter marcha e chegar no Forte, tá aí, acompanha nós, porque, mano, eu não sabia que tu era do bagulho louco, viado, 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 não sabia, mano. Ô, eu vou te passar a visão aqui, mano. Caralho, viado, eu não sabia, viado, né, apareceu uma vez no vídeo o Bell Rebson, essa mochila. Tinha uns três, quatro iPhones, um monte de relojão. Caralho, viado, papo de mudança mesmo, então. Papo de mudança, mas uma vez foi e pegou o caiaque, eu e o meu parceiro. Caiaque, compara o caiaque, braço. Caralho, cara, viu, a terceira não entra. Ui, quase que eu levei o motoboy agora. Aí nós foi naquelas lanchas, tá ligado, a Barra Sul. Aí nós invadiu lá, lá, nos mandou passarem tudo, senão nós ia passar eles. Caralho, mano, mano do céu. Mas já paguei por isso aí, tá ligado, agora eu tô na vida boa. Não, mano, é isso aí, o bagulho é sempre fazer a parada certa, tá ligado? Mas vamos pagar ali os bagulhos, mano, vamos pagar, tá ligado? É isso mesmo. E vamos meter mais, só esperando, senão, vamos abrir. E, mano, certeza que o vídeo vai pensar que vai estar roubando, caralho. É isso mesmo. Ô, Vitória chegou, Deus abençoou, o barraquinho de madeira, os buracos na telha, ainda não tamo, pô. Ei, tamo de towner, tá ligado? E, mano, vamos meter marcha e, mano, a tua ideia é entrar com a mochila. É, mano, não sei se vai dar certo. Não, mas nós vai pagar, nós vai pagar, nós vai pagar o bagulho, tá ligado? Daí a gente vai pegar e vai falar assim, vou tirar a foto da mochila e vou mandar assim pro vídeo, cola que o café tá pronto. E ele vai estranhar, por quê? Mano, eu tô liso, mano, eu tô duro, tá ligado? Tipo, eu tô morando na towner, viado. O Biel, viado, o Biel me abandonou, mano. O Biel foi dormir com a namorada dele, velho. Ah, é, pá. Mas vamos meter marcha, a gente tá no mercado, mano. E aí, papo reto mesmo? Ô, não, vamos fazer cagada de botar na manga, velho. Vai azedar pro nosso lado, tá ligado? Mas vamos, vamos se jogar e Deus vai vencer. Vamos meter marcha. Família, vamos... Mano, nós vai pagar, velho. Nós não vamos roubar hoje no mercado. Três, seis pão? Pode ser também. Mano, então quatro pão. Se bem que eu tenho bolo, velho. Ah, eu tenho um bolo, né? Então vamos pegar três pão só. Vamos pegar três pão só. Três pão? Aham. E vamos roubar o... O Biel vai encontrar a mochila. Tá, não viaja, né? Vai pagar, viado. Ah, vai pagar. É só pro virem achar que nós... Sim, sim. Entendeu? Pra ele achar que nós vai roubar. Nós não roubamos de verdade. Moça, nós não roubamos de verdade. Nós não roubamos. Nós não pegamos, é mentira. Tá, peguei o pão. Aham. A gente... Mano, pegamos essa bolacha, a gente achou mais da hora... Bota a bolacha aqui na mochila. Não, 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 não viaja, não viaja. Não viaja, viado. E aí, pegou esse bagulho que é muito top. Aham. Pegamos um anti-social... Não, anti-social não. O pão tá bem quentinho, encosta no pão. Mano, só que eu acho que o que falta, mano? Um bagulho pra tomar, mano. Coca ou Monster? Monster. Monster? Monster. Vamos pegar o Monster. Monster! Ele tá aqui, eu vou tomar um Monster ali. Vamos meter marcha, mano. Só que aqui só tem bebida quente, né? Só bebida quente. Vamos pegar... Vamos meter marcha, peguei o pãozão, peguei os bagulho. E mano, eu acho que vai dar um 100 reais. Não, 100 reais não dá, né? Dá 50 reais. Acho que vai dar uns 50 real. Então, nós temos que achar o freezer do Monster, filho. Vamos meter marcha. Não, não tem um Red Bull. Red Bull? Não, vamos pegar dois Monster, mano. Porque hoje a firma tá forte. Oh, vamos pegar... Ah, não tem sabor novo, né? Não. Mano, vamos pegar esse. E o... Eu perdi. Nossa, pensei que já tava achando que nós tava roubando. Sabe quanto não deve, mas você tá sempre devendo? Sim. É eu, viado. Então, mano, peguei dois Monster, vamos passar no caixa rápido e vamos arder, rapaziada. Vem com nós, é os guris, não adianta. Mano, Monsterzão. Dois Monsterzão. Dois Monsterzão. Tá ligado? Hoje nós tá... Mano, nós jazmeia um e ele jazmeia o outro, tá ligado? Isso mesmo. Pãozinho. E agora? O que? Ó, bota o pão, viado. Bota em... Fudeu, viado. Eu não sei passar o pão. Eu também não. Puta merda, viado. Como que nós vamos passar o pão agora? E agora? Vamos, bota o pão na mochila. Bota o pão na mochila. Bota na mochila o pão, viado. Vamos rolar o pão. Ó, Paulo, tudo bem, moça? A gente não sabe passar o pão aí. É. Duzentas gramas de pão? Duzentas e dez gramas. Ah. É. Ai, cada código é diferente, viado. É, já tô salvando eles. Tá, qual que era esse? Esse aqui é 3997. Boa, isso aí. Mano, clube social é aquele bagulho que eu tô com muita vontade de comer. Entendeu? Vamos meter marcha. Quanto que vai dar tudo? Será? Puta, eu acho que 50 vai faltar. Nossa, eu tenho medo. Caralho, viado. Tem que virar assim. Caralho, mano. É os guris, quanto que deu? Deu, vamos ver. Puta merda, viado. Nossa, aqui, ó. Nossa, olha isso. Era 19 reais, não era 8. Nossa, era 8 quilos, eu acho. 34 real, nossa, barato, mano. Barato. Mas vamos meter marcha, é os guris, acompanha. Vou pagar agora a parada. Mano, ele vai achar que a gente tá roubando, viado. Porque eu tô dependendo dele às vezes pra comer, tá ligado? Olha aí, agora... Olha essa porra aqui no Tigre, ele soltou a carta. O Tigre soltou a carta nessa porra. Vamos meter marcha, 34 real. É? Obrigado, Deus. Mas falar bem, ah, real mesmo. Segura meu sólho, Rabelão. Segura. Eu gostei da ideia de botar na mochila. Da manga. Eu acho que eu vou usar a ideia da manga, tá? Qualquer dia eu vou usar. É isso aí. Ai, vem com a tropa. Tá dizendo aqui que é comércio, não sei o que, não sei o que lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não, mano. Não fala isso dos bagulhos, velho. Não, nós tem que começar a beber golpe. O dono tem dinheiro. Tem? Não vai fazer falta. Mano, eu acho que é de boa, né? Eu acho que é de boa. Vou botar os bagulhos na manga, né? É, eu acho que é. Você pagou, não sei o que, não sei o que lá. É isso aí. É só não apresentar o Pix, né? Foda-se, né? Tá, bota na mochila, bota na mochila agora. Agora é nossa. Agora nós pode fazer o que quer, né? Se não quiser cagar ali em cima e comer, nós pode. Nós pode. Vai, 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 vai. Não, Luizinho, não, Luizinho. Não rouba a viagem. Não rouba, velho. Ô, moço, muito obrigado, tá? Vamos meter marcha agora. Vem com nós. Ô, o que que tu achou do toque do pai na Towner? Tirando que eu ando no Sovalanque, né? Que vai e volta assim, ó. É de boa. E vamos trollar o Vini. Marcha no progresso! Mano do céu, que eu tomei um susto. Cuidado, não para. Tomei um susto ali que a trânsito veio atrás, né? Aham, tá louco. Meu Deus do céu, virei, né? Ou eles viraram atrás. Estamos chegando aqui no terreno feriado. Será que tem frente de mão? Será? Não tem. Puta merda, tá escutando o muro. Tá louco, olha isso. Mano, é o seguinte, ô, Luizinho. Vamos chamar o Vini. Tá portando a alta talhada. Sim. Nossa, mas vai tombar aqui, mano. Mas vai tombar. Mano, vamos chamar o Vini e falar que a gente tá portando a alta. Mano, papo reto mesmo, que ele vai pensar que não é com a polpa. E nós vamos comer mesmo. Mas não compramos a coca, né? Não, nossa, vamos mandar ele trazer. Vamos mandar ele trazer a coca? Vamos mandar ele trazer. Chegamos no terreno aqui já. Chegamos no terreno aqui já. Você viu que o pai toca caminhada, né? E drift, capotamento e tudo. E é o seguinte, o Vini vai chegar aqui. Nós vai estar bem de boa. Ele vai pensar, tipo... Oh, oh, supunhamos que eu sou o Vini, tá ligado? Ele vai chegar. Tá, mano, e cadê o café? Eu só vou pegar, vou dar um manzaço aqui. Vou pegar, vou dar um manzaço aqui na mochila e vou puxar a mochila. Vou falar, o café tá aqui. Só que aí nós dá umas baratinadas, filha, olhando assim pra um lado. É, e pra um lado, pro outro, assim, e pá. E, mano, nós vai puxar aqui um bolão. Nossa, aqui, papo de mudança, né? Bolão, um monstro, olha aqui, viado. Ele vai pensar que não é robô, porque não tem sacola aqui, tá ligado? Só que nós vamos pensar em uma coisa. Do quê? Cadê a faca pra cortar o bolo? Não, é de mão mesmo. Azar. Pau, vitória. E é isso, mano. Vamos meter marcha aí aos guris. Não adianta. Mano, muito obrigado por ter me fortalecido. E eu gostei da tua ideia, que é a ideia das mangas e tudo. É top, pô. É massa, curtir, mano. Vamos meter marcha então, deixa muito like no canal. É o Zuri, não adianta, esperar o Vini chegar agora. E, mano, é nóis que tá portando os bagulhos. Esqueça tudo. É isso aqui, hum. Mano, é de qualidade isso aqui? Nossa, daqui, batalha, não tem nariz, caquinho mojo. Hum, tá comendo com um hang. Muito gostoso. Mas gostou? Muito bom. Isso aqui, mano, é pra tu. Opa, tu fortalece nós direto, tá ligado? Isso aqui a gente conseguiu sempre pagar, mano. Ali no mercado, a gente não precisou botar sacola nem nada. Como assim? Mas, não sei, quando eu precisar alguma coisa pra tua casa, mano. Refri. Quente, se eu refrei, só quente, né? É, só quente, mas dá pra pegar também. Bolacha. Mano, nós erros pra te bater. Sem pagar? Sem pagar. É na parceria? Não. É na parceria. Sério? É. Bate aí, garalinha. É, parceria minha e do Luizinho. E ele não é parceiro, né? E aí? É, o bagulho é louco agora. Mas com 500 mil reais nessa parceria? Forte. Sim. Oh, nós tá. Tamo estourado aí com o negócio. E no arroba? Hã? É verdade, no arroba. É? No arroba, no arroba. Ó, o cartão bem, então, hein? Poco reto. Ah, tamo, né? Uhum. E a coisa boa, né, mano? É, mano. Isso aqui não é bom, é delicioso. Ah, que não cabe mais na mochila, né? Daí não deu pra pegar mais. É. Daí nós teve que pegar só isso aí, mas se quiser nós pode ir lá agora pegar mais. É que tem uns produtos que nós não faz parte da roupa, que é uns que se tu passa, eles apitam, né? É. Na sensação, aquele sensor, se passa, apita. Isso. Tem uns que nós não pode pegar, né? Ah, esse aí não dá, né? Não, nós perde o real primário. Não. Não, quer dizer... Nós perde o real arroba. Nós pega o real arroba. Daí não tem como a gente mais ter a parceria. É, mas gostou de bom? Bom. Gostou de bom. É toque. Eu achei isso tão meio esquisito. Por quê? Eu vou deixar pra ele daqui a pouco. Quer que eu te mostre como que... Não, Gaj, eu comi. Será que eu mostro como que a gente conseguiu? Eu vou abrir agora, tá vendo que saiu ali. Me dá uma bolacha ali, então. Pega aí o que tu achar bom, mano. Poxa, com a vontade. O que é meu é teu, mano. Você me fortaleceu ainda. É isso mesmo. E vocês foram pro quê pro mercado? De apé? De apé. Fomos de apé? É, isso mesmo. Fomos de apé, velho. Por isso que eu demorei, que é. Abre pra mim, então, a bolacha aí, não. Me dá. Ai, que poção do Johnny, mano. Não, como que vocês ganham de ficar com tanto pernilão nesse lugar? Ah, mano, eu tenho que ficar aí. Ah! Não tem muito o que fazer. Cadê o biscoito? O mínimo que você vai pegar é uma denguezinha. Deus o livre, né? Ai, ó, caralho. Mano, a downerzona tá insana, mano? Ah, mano, tô usando só pra dormir, né? E tá confortável, mano? É, por que que os bancos daqui da frente tá em pé? É, pra sentar. É melhor de sentar numa coluna, sabe? É reto assim. Mas o Luizinho tá dormindo com você? Não, não. Nossa, tá cheio de butuca aqui, velho. Ai, filho da puta, me morderam tudo. Ai. Ai. Comer uma bolacha dessa, então. Não quer mais bolo aqui? Daqui a pouco eu pego um pedaço, eu comi um salgado antes agora. Pô, faz tempo que eu não comece a bolacha aqui. Não, mas é que nem eu falei. Sempre quando tu precisar, vou dar um rolê com a minha gata e não tenho dinheiro. Desenrola pra ti, cara. Verdade, mas consegue desenrolar qualquer coisa agora. Desenrola parada ali pra ti, mano. Na parceria? É, se tu precisar de um iPhone, nós consegue desenrolar também, pá, entendeu? Tudo na parceria. Eu não tenho contato do iPhone. É, iPhone, relógio, tudo, tudo, tudo. Menos da metade do preço. Isso, é isso mesmo. É verdade. É que nós não pagamos. Nem a mesma metade. Isso, mas tipo assim, um exemplo, quanto que tu paga no Monster? No Monster, quanto que tu paga? Uns 10 piloto. Nós não pagamos nada. Nós não pagamos nada. E nós pegamos e fazemos por 5 para ti. É, fazemos por 5 para ti. Viu o lucro? Viu o lucro? Eu não vou pegar uma parceria, se for me cobrar, ninguém deixa os cusão. Não, mas ele tá falando merda, né? Não, ele paga 15 e nós... Tá ligado? Nós paga 15 e te dá por 5. Entendeu isso? Me dá mais um gole de Monster, então que eu vou vazar. Não viaja, porque é melhor que vazar, a verdade. Não, eu vou vazar já, porque tá tarde, tem que editar. Ó, eu peguei. Não, mano, top já. Ah, esse é um vermelho. Ah, não vou querer esse aqui, mano. Olha só, de 12 de leite que ele largou na boca. Que noio. Porque tem muito, né, mano? Meu Deus, ele enfia a boca inteira, né? Hum, esse tá bom? Ai! Nossa, tem muito pernilongo, vou ter que me esconder aqui. Sabe o que dá pra nós fazer depois? A gente finge que é mendigo. É bom, sabe quando a gente vai no mercado? Não, ele é iniciante, melhor não ensinar a técnica da manga pra ele. Não, verdade. Mas dá pra ensinar. Tem mágica da manga? Vamos ensinar a técnica do cobertor? Teste, quando quiser tomar um gole, mano, avisar nós, hein? É isso aí. Fechou? Valeu. Eu tenho certeza que ele caiu. Eu acho que é melhor. Eu tenho certeza absoluta que ele caiu. Porque tu viu ali, velho, ele até parou de gravar, velho. Pra um dono se ele tava roubando. Mano, ficou muito da hora, tá ligado? Ele tá indo embora lá. Ele tá olhando pra trás. Mas, família, nós conseguimos dois. Te pagamos, tá ligado? Só que a gente deu a entender que a gente roubou a parada. E pra ele vai ficar como se a gente tivesse roubado, velho. Porque nós não desmentimos, tá ligado? Nossa, ele aqui, eu caguei muito, né? Então, família, deixa muito like nesse vídeo, inscreve no canal. Se vocês quiserem, mano, ou dá de nóis, sei lá. Vou roubar mesmo, de verdade, fazer um vídeo de entretenimento. Não, não. Dá de nóis fazer, sabe o quê? O quê? Tipo, chamar o Vini, falando que tá brilhando de alguma coisa. Tu se infigir de um velho e eu te roubar na frente de um banco, velho. Nossa, velho. Não era uma boa ideia? Sim, boa ideia. Aí tu chegou. Top, né? É isso que não vai fazer. Fechou, então. Vamos meter marcha. É os guris. É os guris. E não adianta. Tá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho